Música Na ação, a empresa de engenharia questionou a legitimidade do Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo de liderar uma greve de empregados terceirizados que ocorreu em 2009. Um dos argumentos da defesa é de que a própria categoria decidiu se filiar ao sindicato e por isso os trabalhadores teriam o direito de escolher qual entidade deve representá-los junto à justiça. O argumento convenceu os ministros Maurício Godinho, Cátia Arruda e Maria de Assis Calci. Mas o presidente e ministro Carlos Alberto Reis de Paula pediu vista para analisar melhor o processo.